Sabia que quando você investe no Cicobi Credivar, o rendimento vem junto com a segurança, que vem junto com as vantagens do cooperativismo e a responsabilidade financeira? Aqui, todo mundo ganha junto! Quando você investe no Cicobi, a rentabilidade vem junto com a segurança. Que vem junto com a melhor recomendação. Que vem junto com todas as vantagens do cooperativismo. Quer ganhar também? Vem junto com a gente! Associce e abra sua conta pelo app Cicobi. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Quer ganhar também? Associce e abra sua conta pelo app Cicobi. Cicobi Credivar, faça parte!